E nós começamos te contando que um balanço divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral aponta mais de 22 mil denúncias de fake news relacionadas às eleições. Os dados foram repassados pela Justiça Federal hoje. Ao todo foram 22.109 denúncias de notícias falsas entre os meses de junho e outubro. Os números representam uma média de 185 ocorrências por dia e 7 denúncias por hora. Muita coisa, viu? Segundo o TSE, dentro dos registros sobre fake news, a grande maioria dos casos envolve o uso de perfis falsos, com 15.406 denúncias. Já o total de ocorrências envolvendo disparos em massa de informações que não são verídicas, chegam a 2.732. Os dados foram compilados pelo sistema de alerta contra a fake news do TSE, que foi lançado no mês de junho. E a Justiça Eleitoral segue tomando decisões em relação à divulgação de conteúdos considerados falsos ou fora de contexto. Nos últimos dias, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o PT e a deputada federal aqui do Paraná, Glaise Hoffman, presidente nacional da legenda, inclusive, retirassem o material divulgado que associava Jair Bolsonaro a um suposto crime sexual. A decisão do presidente do TSE deixou a deputada federal eleita pelo Paraná irritada e ela se manifestou por meio de suas redes sociais. Alegou que estava se sentindo censurada com a determinação do ministro Alexandre. O presidente do TSE proibiu a campanha de Lula e seus aliados de publicarem cortes de um vídeo em que o atual presidente narra um encontro com adolescentes venezuelanas no ano passado, no Distrito Federal. A decisão do magistrado determinou ainda que o material não seja utilizado sob pena de multa. Na sua postagem, a política paranaense ainda afirma que não inventou nada. Abre aspas, sinto-me censurada pela decisão de Alexandre de Moraes para abster-me de falar sobre um assunto grave para as crianças e adolescentes brasileiros. Divulguei, critiquei e cobrei explicações do presidente da república sobre o que ele disse e como disse no exercício do cargo. Não inventei nada, fecha aspas. Conforme a decisão de Moraes, o material deve ser retirado das plataformas digitais TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, Telegram e QI. Olha, eu no mérito, inclusive, não concordo com o que a Gleisi colocou nessa postagem relacionando o presidente Jair Bolsonaro a um suposto crime sexual. No mérito, eu não concordo. Mas acho que ela tem o direito de postar e se o presidente se sentir ofendido, processá-la na forma da lei. Sou contra a censura em qualquer situação. E veja, Camila, eu sou chato nisso, inclusive. Eu falo aqui todas as vezes, cuidado com quem comemora a censura de um lado porque ela atinge o outro também. É a questão da porteira aberta. Aí o PT está provando do próprio veneno. As decisões do Alexandre são muito mais contra as publicações de apoiadores de Bolsonaro do que a de apoiadores do Lula. Dessa vez pegou a Gleisi, que é a presidente nacional do PT. Então, você veja que a censura, ela começa aqui quietinha, sempre por bons motivos. Olha, a causa é nobre. Olha, mas isso não pode ser dito. Olha, mas aquilo ali é muito grave. Quando você vê, ela já está sendo adotada de forma deliberada. Então, isso é perigoso. Reforço, eu acho que a Gleisi errou nessa postagem, no mérito dela. Mas a lei garante aí, a quem for ofendido, formas de reparação moral, inclusive material, se entendido assim for. Então, a calúnia de informação, a lei garante a quem for ofendido reparações. A censura é perigosa porque você censura isso agora, amanhã censura outra coisa. Quando se vê, você já tem medo de fazer publicações, Camila. E essa é a principal preocupação que eu tenho. A gente não pode ter medo de falar as coisas. Tem que ter, claro, parcimônio, obviamente. Não vai falar besteira, não vai mentir. Agora, se é um fato, se a opinião tem argumento, você tem que falar ela. Depois, você, inclusive, arca as consequências se elas existirem. Mas você não pode ter medo de falar as coisas. E eu já vejo, inclusive, colegas jornalistas, inclusive eu mesmo, já escolhendo palavras com medo de ser censurado ou com medo de ser perseguido aí pela patrulha dos tribunais superiores, viu, Camila? É isso, né, Marque? A gente falou já nos últimos dias sobre essa questão da judicialização, né, o aumento dessa procura de ambas as campanhas por conta de postagens que são feitas por adversários para que, então, esses conteúdos sejam retirados, principalmente das redes oficiais de cada um dos candidatos à presidência da República. O que a gente percebe é que o PT tem cada vez mais adotado a mesma estratégia de divulgação desses materiais que são mais pejorativos em relação ao concorrente, ao passo que a gente vê a campanha de Bolsonaro adotando cada vez mais a mesma estratégia dos petistas de procurar, então, pela justiça. Ambas as campanhas tentam ali, de alguma forma, tentar fazer uma frente mais ampla contra os adversários, né? Mas o que é importante, Marque, o que eu tenho percebido nesses últimos dias? Que nós, enquanto eleitores, tenhamos essa clareza de tentar buscar as fontes do que tem sido dito pelos candidatos, porque é como a gente acaba observando quando tem sessões plenárias, tanto no legislativo, às vezes, até mesmo no judiciário, que a pessoa vai ali para o palanque para falar, para defender a sua posição e a gente percebe que ela não ouve ou não presta atenção no que disse o seu antecessor. Então, está todo mundo falando e ninguém se ouvindo. Não é um diálogo, um debate. E aí, quem está assistindo a isso, que somos nós, eleitores, ficamos muito confusos, né? E nessa disputa de fake news, que se resume a essas eleições de 2022, ambos os lados se atacando. Hoje, eu ouvi muitos dos políticos falando sobre esse assunto, um acusando o outro de mentiras, muitas vezes a gente fica perdido. Então, vai lá e procura a fonte oficial daquele dado. Ah, eles estão falando sobre se foi ou não responsabilidade de alguém abrir um processo de investigação, se existe ou não esse processo de investigação, vai lá no órgão que investiga e procura por essa informação. O TCU Tribunal de Contas tem muitas das informações que, muitas vezes, a gente está questionando se é fato ou se não é fato. Quando a gente procura na internet dados, por exemplo, como foram levantados no último debate presidencial, né? Em relação a essa questão ambiental das queimadas, a gente tem fontes oficiais para encontrar essas informações. Então, busca sempre essa fonte original, porque fatos são fatos, independente da narrativa de um ou outro lado, existe um fato por trás. Você sabe que essa coisa de procurar no Google, eu gosto dela. Eu gosto dela. Como você falou, fazendo a ressalva, tem que procurar no Google fontes oficiais, fontes confiáveis. E aí, eu faço, inclusive, aqui, a defesa do jornalismo tradicional, do jornalismo profissional. E por um motivo muito simples. É verdade que os veículos têm linhas editoriais, mas os fatos são fatos e opiniões são opiniões. Tem que separar uma coisa da outra. E quando um veículo tradicional dá algum fato mentiroso, quando ele inventa algo, quando ele mente, ele é responsabilizado, inclusive penalmente, se grave for. Então, ele não faz isso porque não é interessante, até porque ele vive da credibilidade. Então, sempre procure fontes oficiais diretas ou veículos tradicionais de mídia e separe o que é opinião e o que é fato. Agora, essa coisa da censura ainda, Camila, me chama a atenção porque é o seguinte, a censura trata o eleitor como se ele fosse idiota, como se ele fosse burro. Primeiro que ninguém desvê nada. Mandaram tirar, por exemplo, imagens lá do 7 de setembro. As pessoas já viram. Não vou esquecer porque o Alexandre quer tirar do ar. Então, já viram o que foi, já repercutiu. Aí você manda tirar, você aumenta mais a curiosidade da pessoa. Por isso que eu digo que a censura é burra. Você acaba estimulando que aquele material seja mais divulgado do que impedindo que ele seja compartilhado. E ponto dois. As pessoas sabem quando há exageros. As pessoas sabem isso, horas. Você acha que ninguém sabe ali que estão forçando a barra em determinada situação em relação às duas candidaturas em que eu estou falando. Porque os dois, como a Camila colocou, inclusive, estão recorrendo a esse expediente. Então, não resolve o problema. É isso que eu quero dizer. O que resolve o problema não é a medida autoritária. Remova o conteúdo porque eu sou importante e estou mandando. O meu poder da minha caneta dita as regras. Não. O que resolve isso é conscientização. A hora que o judiciário brasileiro parar de querer ser autoritário demais e falar mais com as pessoas, tentar educar mais, aí a gente tem avanços a passos largos. O que é educar? É falar o que estão falando aqui. Olha, independentemente do que você viu lá, nesse ou naquele político, tente confirmar a informação, pense por você mesmo. Já imagine que algo muito exagerado tem algo de estranho ali, ainda mais em uma campanha política. É esse o caminho. A gente está aprendendo também a trabalhar com a democracia nas redes sociais. Acho que o Brasil ainda vai avançar nesse sentido. O importante é a conscientização e não o autoritarismo.